Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou estar falando aqui pra vocês sobre alguns aplicativos que eu uso aqui no meu canal e são aplicativos que vai ajudar muito vocês que estão começando um canal aqui no YouTube, né, ou vocês que já tem um canal e quer encontrar sim algum outro aplicativo, né, pra estar ajudando a criar os vídeos de vocês, capinha dos vídeos, né então vou mostrar aqui nesse vídeo aplicativos que eu uso, são aplicativos assim, bem básicos e esse vídeo também faço, gente, pra vocês que já me perguntam aqui nos meus vídeos, né, qual editor que eu uso, qual gravador de tela que eu uso aqui pra fazer os vídeos de Yavakin, né então vou falar aqui pra vocês sobre esses aplicativos e esse aplicativo serve tanto pra quem tem um canal de Yavakin ou pra qualquer outro tipo de canal então o primeiro que eu vou mostrar aqui pra vocês, vai estar aparecendo aqui pra vocês, é o PixArt, né esse aplicativo eu uso ele pra estar fazendo as capinhas dos vídeos, mas nesse aplicativo dá pra gente editar fotos também pra o Instagram, tá tem muitas funções, tá, nesse aplicativo eu não vou estar assim, gente, mostrando, né, como usa esse aplicativo eu só vou dizer aqui pra vocês quais os aplicativos que eu uso, tá então pra estar editando foto, uso o PixArt, né, e também tô usando o Canva o Canva é um aplicativo muito bom, as fotos tem uma resolução muito boa esses últimos vídeos que eu tô postando aqui, eu tô fazendo as capinhas pelo aplicativo Canva então já falei aqui pra vocês sobre dois aplicativos pra gente fazer a capinha dos vídeos e todos os dois servem pra gente criar fotos pra o Instagram também e agora eu falo pra vocês sobre o gravador de tela, né o gravador de tela que eu uso é o do Record, né esse aplicativo, gente, ele não tá mais disponível pra gente baixar na Play Store mas se vocês pesquisarem no Google, vocês vão estar achando o site uma outra loja pra estar baixando então o gravador de tela que eu uso é esse, o do Record eu acho que ele é o melhor ele tem uma opção que a gente pode tirar a marca d'água, tá por isso que eu uso, outro aplicativo que é muito bom pra foto também ele melhora muito a resolução da foto, é o Remini ele dá uma melhorada nas fotos, né, se a foto não tiver com a imagem muito boa e também tem um aplicativo que é essencial os de YouTube ter principalmente YouTube que usa celular e tablet, tá a gente precisa ter o YouTube Studio esse aplicativo que vocês estão vendo ele é pra gente ver as curtidas que tem nossos vídeos, né ver as configurações dos nossos vídeos também tudo sobre o canal a gente vê nesse aplicativo, tá pra terminar aqui vou falar do aplicativo assim que é muito importante, né, que é o editor de vídeo, né a gente precisa editar o vídeo, precisa fazer os cortes nos vídeos e o aplicativo que eu uso é o Power Direct eu não gostava muito desse Power Direct, né eu gostava mais de usar o KineMaster mas como esse aparelho que eu uso, esse tablet que eu uso ele não é compatível com o KineMaster tô usando esse Power Direct, tá ele é um aplicativo muito bom bom, é isso gente, esses são os aplicativos que eu uso pra gravar os vídeos aqui pra o canal, né aplicativos assim muito importantes pra o meu trabalho aqui do YouTube, né pra fazer o vídeo e pra fazer as fotos também, capinhas pra fazer o Bunny, né esses são os aplicativos assim necessários mesmo pra gente ter pra conseguir fazer, né, os nossos conteúdos do canal e só são esses mesmo, tá gente só são esses aplicativos que eu uso eu sei que tem vários outros aplicativos que eu poderia usar né, mas por enquanto são esses aplicativos que eu uso então gente, o vídeo foi esse, tá espero que vocês tenham gostado não é um vídeo sobre o jogo Avak Life, né mas é assim dentro do contexto aqui, né dos conteúdos sobre o Avakin que eu faço, né então como vocês já me perguntam sobre esses aplicativos que eu uso pra fazer os vídeos quis mesmo fazer esse vídeo pra falar pra vocês, né o que eu uso tô contando aqui pra vocês assim o meu segredo, né pra tá criando aqui os vídeos do canal eu sei que esse vídeo vai servir tanto pra vocês que criam canal de Avakin como qualquer outro tipo de canal a gente precisa, assim, necessariamente ter esses aplicativos pra tá criando vídeos então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo peço pra tá deixando o like aí se ainda não deixou se não é inscrito aqui no canal, gostou desse vídeo inscreve aqui no canal, né, pra tá assistindo outros tipos de vídeo como esse e também vídeos de Avakin, tá gente então é isso, o vídeo foi esse, vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí a